Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E a minissérie Batman White Knight, escrita e desenhada pelo Sean Murphy, chegou ao seu final agora nos Estados Unidos, na edição 8. Só lembrando que já vimos comentando esta minissérie em outros vídeos. É aquela em que o Coringa, ao que parece, se cura da sua insanidade e vira um protetor de Gotham, enquanto os métodos do Batman de combate ao crime são questionados. Ah, e temos duas analequinas e uma delas vira um novo Coringa. Pois é, tem um vídeo da gente falando só sobre isso. E essa última edição trouxe muitas reviravoltas, surpresas e uma possível sequência para uma outra minissérie baseada neste universo. Só contextualizando onde estamos no início desta edição. A delegacia de Gotham, com sua nova super equipe de combate ao crime, composta por Asa Noturna, Batgirl, Montoya, o Bullock, o Comissário Gordon e Harley Quinzel, a Arlequina original, lançam um ataque para impedir os planos da nova Coringa. Junto com esta equipe temos o Batman, acompanhado do Coringa, que fica constantemente alternando de personalidades, já que sua medicação não está mais fazendo tanto efeito. E cabe mencionar que todos estão usando versões do Batmóvel conhecidas, como o original, que era um sedã, o da versão animada do Batman dos anos 90 e o Trumbler da trilogia do Nola. Outra homenagem que temos que talvez não seja bem-vindo por muitos fãs de Batman é em relação ao plano dessa nova Coringa. Lembra do glorioso filme Batman e Robin quando o Sr. Frio tenta congelar Gotham com uma super arma de gelo? Pois é, é exatamente o que a Coringa faz aqui. A diferença é que aqui, ela usa uma antiga arma feita pelo pai do Victor Freeze. O próprio está junto com os heróis para desativar o equipamento. O problema é que entre eles está um exército de vilões do Batman que estão sendo controlados pela Coringa, usando a tecnologia do Chapeleiro Louco. Eles conseguem chegar à máquina de gelo, enquanto isso temos um combate entre os Coringas e o controle mental dos vilões é detido. Com isso, a nova Coringa foge, o Coringão e a Arlequina original vão no encalço dela, usando, olha só, o Batmóvel. Tem até uma piadinha aqui do Coringão não acreditando nisso, mas o Batman disse que está confiando o Batmóvel a Jack Naper, a personalidade lúcida do vilão. E ele consegue voltar a ser o Jack dentro do Batmóvel, e com isso ele ganha tempo para fazer uma bela declaração à Arlequina. Jack diz que esta pode ser a sua última oportunidade e fala para ela o seguinte, Você sempre soube o maior segredo do Coringa, de que no fundo ele era um bom homem, alguém que Gotham precisava, e ele agradece por ela ter dado a chance dele se apaixonar de novo. A outra Coringa ainda tenta pressionar Jack a ele ir atrás dela, mas como o vilão. Mas este, durante o percurso, se sacrifica para fazer com que a Arlequina sobrevivesse e continuasse na perseguição. O Sr. Frio consegue reverter a arma de gelo e uma de calor, salvando o Gotham, assim como no filme Batman e Robin de novo. É aí que temos o esperado combate da Arlequina original, com a ex-Arlequina, agora Coringa. Harley bate na Coringa ferozmente a culpando pela morte de Jack. Já esta diz que a odeia por ela ter transformado o Coringão em algo que ele não é. Ela mexe ainda mais na ferida da Arlequina, dizendo que toda essa raiva era porque ela lhe lembrava que um dia ela já foi assim. Alguém que o Jim amou, um serial killer sem amor e abusivo. Quando a Arlequina aparentemente vai matar essa Coringa, ela é avisada que o Batman conseguiu salvar o Jack e que ele está vivo. No fim, os dois se reúnem. Contudo, o Jack é preso novamente, já que ele prometera antes dessa operação que se entregaria. E também porque ele está a um passo de voltar a ser o velho Coringa. O Jack ainda ganha uma cela nova, mas ele ainda tem um último pedido, para que casem ele e a Arlequina antes que seja tarde demais. E com o Batman e o comissário Gordon presentes na cerimônia, os dois fazem os seus votos. O trágico é que logo antes de dizer que aceita, Jack cede de vez para o Coringa que diz essa palavra. E em seguida, começa a gargalhar, estragando o belo momento. Falando nisso, o Batman finalmente consegue abrir a carta deixada por Alfred, que morreu ao longo dessa minissérie. Pois é. Ele a abre junto com Dick e Bárbara. E nela, o mordomo diz que não há coragem em se manter sozinho. E está feliz por ele ter, enfim, aberto esta mensagem. Ele se despede e o chama de filho. Outro detalhe é que Harley Quinzel agora é conhecida como a mais durona de Gotham. E junto com Duke Thomas, está realizando obras e concertos nas áreas mais desfavorecidas da cidade. E já no finzinho da minissérie, temos duas grandes reviravoltas. A primeira diz respeito à Arlequina e os medicamentos que transformaram o Coringa em uma pessoa sã. O Batman deduz que foi ela quem criou o remédio. E orquestrou todo o incidente que resultou no Batman forçando o medicamento no Coringa. Ela explica que o ciclo de violência entre o vilão e o morcegão iria eventualmente acabar com a cidade. E como ela conhecia os dois melhor que ninguém, somente ela poderia fazer algo. Harley finaliza dizendo que como ela sabia que Jack vivia no Coringa, ele merecia ao menos uma vez ser mostrado e que todos tinham algo a aprender com ele. Batman, por fim, pergunta se Jack realmente foi embora. E Harley apenas olha para ele, enigmática, mas sem resposta. A HQ então se encerra com a última reviravolta e uma conversa muito sincera e em tom de desabafo entre o Batman e o comissário Gordon. Bruce pede para que a polícia continue usando os Batmóveis e que errou em nunca ter compartilhado sua tecnologia com eles. E não só isso, ele diz que não é a primeira vez que perde a cabeça em seu combate ao crime. O herói fala que sente prazer em ferir os criminosos e quem sabe suas ações não tenham feito criminosos como o Coringa, ainda mais piores do que são. Ele termina dizendo que talvez use a máscara não para meter medo nos vilões, mas porque tem medo de si mesmo. Gordon tenta animá-lo, dizendo que eles vão conseguir a confiança da cidade de volta, mas Bruce responde que ele precisa contar quem é o Batman e esta é a única forma de fazer isso, ainda mais para conquistar a confiança do Gordon de volta. Ele fala isso enquanto tira a máscara e revela sua identidade secreta para o comissário. E este foi o final da minissérie Batman White Knight. E eu gostei bastante dessa minissérie e acho ela já um clássico moderno. Principalmente porque ela conversa com temas muito presentes em debates nos dias atuais. A história lidou sobre desigualdade social, exposição midiática, relacionamento abusivo, foram diversos temas que hoje em dia se comenta bastante. Além disso, ele conseguiu elevar a discussão de como o Batman promove o seu combate ao crime e se ele é realmente a maneira mais eficaz de se combater nessas desigualdades numa cidade como o Gotham. E você está ansioso para ler essa história? Deixe a sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar nosso canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.